Pelo menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer o Waddlewell Waddle, 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 Waddle Waddle, 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 Waddle Vou botar na teta, novinha pega a vizinha Waddle, Waddle, Waddle Waddle, Waddle, Waddle Me representar, vai virar minha realeza A sua posição, agora é contigo A trezentos por hora, vem acabar comigo Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe.